Oi, meus amores! Oi, meus amores! E meus amores, sejam todos muito bem-vindos, em especial do quê, gente? Férias! Vou deixar eles aprontar aqui na cozinha comigo. Vão ensinar a fazer milk... Chase! Uhul! Vocês estão animados? Estou! Ê, que dá alegria! Então vamos lá, gente. Primeira coisa a se fazer... Quero ver quem quer preparar aqui o chantilly. Eu! Ah, você? Sim! Você quer preparar o chantilly? Sim! Então tá bom, eu vou pegar lá na geladeira. Bom, o chantilly já está aqui super geladinho, dona Sabrina. Vou apresentar eles pra vocês, gente. Esse daqui, pode falar o nome? Vitor! Vitor! E? Sabrina! E? Gabisona! Gabisona! Dona Gabriela! Então vai lá, Sabrina. Vamos colocar aqui com cuidado na vasilha uma caixinha de chantilly bem gelada. Vamos então, gente, colocar pra bater? Aqui, ó. Segura aqui. Isso! Segura firme, tá? Até ficar com picos firmes. Mas, assim, conforme já tá começando a engrossar, eu vou jogar duas colherzinhas, tá? De chá de leite em pó, que vai dar um gostinho todo especial aqui no nosso chantilly. Isso é uma dica bem legal pra vocês verem, criançada. Pra fazer quando a mãe estiver perto, tá? Senão não vai dar aquela bagunça. Vamos lá? Pode ligar? Sim! Mexe, mexe, mexe na cabeça. Sai comigo! E o quê? Não sei. Bom, vamos mostrar então pro pessoal de casa, que ficou com picos firmes? Então faz isso aí, ó. Pega a colherzinha e mostra pro pessoal lá de casa. Dá uma viradinha. Uau! Tá perfeito, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, meus amores, já levei o chantilly lá, por enquanto, na geladeira, enquanto a gente bate aqui os nossos milkshakes. Então vamos lá, Gabriela? Sim! Primeiro, Gabi vai fazer do quê? Morango. De morango. Hum, gosto de morango. O que que precisa, Gabi, pra essa receitinha? Quatro bolas de sorvete e três xícaras de leite. Então vamos lá, bem simples, né? Vamos lá se ela consegue, gente. Bora lá, Gabi. Isso, colheres bem generosas. Então, são o quê? Três xícaras de leite. De chá de leite. Então vamos lá. E o que você vai colocar aí? A gente colher só pra dar um gostinho. Tá bom. Você colocou tudo. Será que vai ficar doce? É claro. Agora é só colocar pra... Bater. Aê! Delicadeza. Agora vamos ligar. Vamos bater bem. Bom, gente. Já batemos aqui, então, de morango. O que vamos fazer agora, dona Gabi? Vamos deixar uma decoraçãozinha do copo, né? Isso. Uma cobertura de morango. Aí você vai dar um detalhe. Tá lindo. Tá lindo. Vamos encher aqui, assim, ó. Até aqui, ó. Feito isso, o que vamos fazer? Vamos pegar o chantilly. Você vai fazer assim dentro, sabe? Ah, você pode. Até encher assim, ó. Uf! Acho que isso é mais fácil de decorar o copo. Vamos lá, então. Boa! Tá ótimo! Ó! Agora o que você quer jogar por cima? Acho que eu vou colocar rosinha de morango. Tá bom. Agora, por último, pra finalizar, o canudo aqui no cantinho. Uau! Olha só como que ficou o milkshake de morango da Gabriela. É, mas também fui eu que fiz, né? Sim? Tá perfeito. Sim. Você viu, gente? Puxou a mãe. Desculpa, mas puxou a mãe. Aí vamos deixar o da Gabi aqui. Pra você tomar, gente, o milkshake, o que vocês vão fazendo? Vão misturando aos pouquinhos, tá vendo? O chantilly. Pra ele ir descendo, pra ficar com a textura um pouco mais grossa, tá? Mais consistente. Então depois a gente toma, vamos preparar o outro, que agora vai ser o de... Açaí. Açaí, gente. Vocês já tomaram o milkshake de açaí? Se não tomaram, vai ser a primeira vez que vocês vão anotar essa receitinha e vão fazer aí na casa de vocês. Vamos então agora, pessoal, preparar o de... Açaí com leite ninho. Ai, gente, com leite ninho, fala sério. Então a primeira coisa a se fazer é colocar as quatro colheres, né? Só. Capricha, vai bem cheião. Agora, é meia xícara de leite em pó, né? Pode colocar. E a mesma coisa, vamos colocar pra bater bem. Bom, então agora vamos decorar o copo, que no caso vai usar o leite condensado, né? Isso. Agora eu vou mexer até aqui, mais ou menos, ó. Isso. Agora vamos o chantilly. Dá uma viradinha assim. Claro. E bora. Vai devagarzinho que sai bem legal. Agora você vai decorar com alguma coisa. O que você quer? Esse aqui. Pode ser esse colorido? Então é só jogar. Olha, arrasou, não, ó? Ficou muito top. Quando você for tomar, né? Não esqueça de ir descendo o chantilly pra baixo. Então agora vamos fazer o último, que é a dona Sabrina. É. Que vai fazer do quê? Chocolate. De chocolate. Vamos então fazer a de chocolate agora. Será que vai ficar bom? Acho que vai. Vai, né? Então vamos lá, Sabrina, que vai precisar? Quatro colheres de sorvete de chocolate e três cíclicas de leite. Agora o leite, que são? Três cíclicas de leite. Isso. Gente, lembrando que pra fazer essas receitinhas em casa, seja qual receita for, é bom as crianças terem o acompanhamento de um adulto, tá bom? Para não fazer nada de errado, né, meu povo? Pra gente ficar de zóia ali. Já vai tampar. Vamos colocar primeiro o chocolate, ó. Vamos lá. Vamos. Pode colocar umas duas colheres aí. Então num copo, ela vai decorar a gente com creme de avelã. Posso pôr? Um, dois, três e... Aê, Sabrininha. Agora vamos com o chantilly. Pega assim e vai girando com cuidado. Aqui, ó. Você tem que apertar aqui. Vai colocar chocolate por cima? Então vai lá, coloca chocolate por cima. E o nosso último milkshake está pronto, galerinha. Vamos experimentar todos eles? Mas antes vamos tirar aquela foto bonitinha, né? Vamos lá. Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui. Gostaram dessa experiência de cozinhar com a Tatá? Muito! É? Vocês querem cozinhar mais? Sim! Então vamos ver se o pessoal de casa quer ver vocês cozinhando mais. Comenta aí embaixo, tá, gente? Se vocês querem que a gente traga mais receitinhas de férias pra vocês. Então, mega beijo. Beijinho pra todo mundo lá de casa. Beijo! Coraçãozinho. Fiquem com Deus, gente. E até a próxima. E a gente vai ficando por aqui, ó. Dá um brinde, brinde aqui assim, ó. Vem cá. Um, dois, três e... Ó! Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.